Convidamos algumas fãs dos Cereais Fitness a descobrir as fantásticas novidades. Menos 30% de açúcares e o mesmo delicioso sabor. Os flocos taladices e deliciosos que tu adoras. Experimenta os Cereais Fitness. Agora com menos 30% de açúcares e o mesmo sabor de sempre. E agora, 33% grátis nos teus Cereais Fitness. Aproveita! Ela surpreende a cada programa. Estou vendo! E promete muito mais. Então... Você era um louco de me pegar. Vou Deixar a Vida Me Levar, com Zeca Pagodinho. Sucesso na Porta dos Fundos, Luiz Lobianco. Tem também o ídolo internacional, Garth Brooks. Antes de ter uma montagem. E agora, 3% de açúcares. E agora, 15%, é a 2% de açúcares. A CIDADE NO BRASIL